20ª Campanha Nacional Anual de Promoção do Produto Orgânico 2024. Oferecimento, Comissões de Produção Orgânica do Brasil. Produto orgânico justo e sustentável. Olá, meu nome é Anaí Fros, sou consumidora de orgânicos, estou em Porto Alegre, na Feira Ecológica do Bonfim, que junto com a FAI, é o maior espaço de venda de orgânicos a céu aberto da América Latina. A Semana do Alimento Orgânico é uma semana muito importante para o movimento orgânico e agroecológico. É nessa semana em que a gente celebra as conquistas, traça os objetivos, projeta as metas. É uma excelente oportunidade de interagir com esses produtores e, quem sabe, buscar nessa interação, ideias e alternativas para a pesquisa orgânica. A gente trouxe, pela primeira vez aqui na Feira da REMA, o Pirarucu de Manejo Sustentável. O Pirarucu é essa referência de como a gente consegue alcançar realmente o desenvolvimento sustentável para a Amazônia, porque ele mostra que é viável a gente produzir organicamente com base na valorização dos povos, das culturas. Aqui a gente tem povos indígenas, a gente tem povos tradicionais. Eu venho de Maués, outras pessoas vêm de outras localidades. Estamos aqui mostrando um pouco do seu trabalho e a maneira que interagem com o seu território e com a sua biodiversidade. A rede, a Rede Maníva de Agroecologia, vem trazendo vários parceiros junto com a Comissão de Produção Orgânica. Então, nessa parceria, a gente traz esse movimento que fortalece cada vez mais a produção orgânica e a agroecologia no território. E fazer o povo manauara conhecer a agricultura orgânica, conhecer o produto orgânico, criar esse elo. Lembrando sempre que a produção orgânica não é algo de interesse só de quem está no campo. Mais do que tudo, ela é de interesse de todas as pessoas, porque todos precisam comer e todos precisam comer comida de verdade. Então, nós termos a campanha é uma forma de a gente estar lembrando as pessoas o quão importante que elas se juntem nessa luta, que elas trabalhem juntos para que o movimento orgânico cresça cada vez mais. A escolha para os produtos orgânicos não só beneficia na saúde, como também contribui para a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida das pessoas. Os alimentos orgânicos são cultivados sem uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, o que ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema e proteger a fauna e a flora local. Eu como mel orgânico todos os dias e já estou fazendo a minha parte. E você? Nós somos do Instituto Milton Escarlate, psicanalistas. Na nossa jornada, nós tratamos com os nossos pacientes a boa vida, a recuperação da saúde, e focamos muito na questão da alimentação. Nós somos um casal orgânico, portanto, nós apoiamos muito essa iniciativa. Produzir e elaborar vinhos orgânicos e biodinâmicos é uma trajetória de vida. Uma filosofia de vida que nasce nos cuidados com o solo e com os vinhedos. Para isso, nós somente elaboramos vinhos de uvas próprias cultivadas pela família, colhidas à mão. E no processo de vinificação, não temos adição de sulfitos, nem trasfergas, chapitalização, elaborados totalmente sobre borras, sem nenhum produto enológico, de fermentação espontânea e com leveduras selvagens. Nós da Vinícola Vinunterra somos a primeira vinícola certificada biodinâmica do Brasil de produção e vinificação própria. Nós apoiamos a agricultura justa e sustentável. O Instituto Brasil Orgânico está com todo o apoio a essa campanha e vamos ver se esse ano a gente consegue dar uma impulsionada bem maior do que tem sido do movimento orgânico. 20ª Campanha Nacional Anual de Promoção do Produto Orgânico 2024 Oferecimento Comissões de Produção Orgânica do Brasil Produto Orgânico Justo e Sustentável Então, vamos lá.